Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 1 a 18 No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus e tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade que vindo ao mundo ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por ela mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu e os seus não a acolheram Mas todos os que a receberam deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne Nem da vontade do varão mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que recebe do Pai como filho no ingênito cheio de graça e de verdade Dele João dá testemunho clamando Este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim passou a minha frente Porque ele existia antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigento de Deus que está na intimidade do Pai Ele nos deu a conhecer Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bonito que neste último dia do ano A igreja sempre nos ofereça este evangelho Que é o chamado prólogo do evangelho de São João Que mostra toda a doutrina a respeito do verbo encarnado E aqui, então aquele que é Deus Com o Pai desde toda a eternidade O Filho amado E nós sabemos que a revelação que Jesus nos ofereceu É que Deus é trindade É Pai, Filho e Espírito Santo Deus é família Mas nesse dia quero deixar em seu coração Apenas uma realidade que é muitíssimo importante A verdade do mistério de Deus Do qual nós nascemos Para o qual queremos retornar E aqui está o sentido do tempo O sentido da história O sentido da vida humana Para que nós todos Com muita alegria no coração Demos o nosso assentimento de fé Termina um ano Toda a gratidão a Deus Por todas as coisas que aconteceram Abrir-se-á amanhã um novo ano Um novo tempo Para o qual não precisamos de adivinhações Porque temos a certeza De que Deus nos deu essa capacidade Por termos recebido Jesus, seu Filho E nos tornarmos filhos de Deus Então Viveremos o ano que começa amanhã Com o Filho de Deus Basta-nos esta realidade É a palavra de vida eterna